Hoje já faz um ano que nós brigamos, você foi embora Sei que fui o culpado, fiz tudo errado, joguei tudo fora Hoje não sei o que faço, minha vida é um fracasso sem o seu amor Vivo andando no mundo, vagando sem rumo, na tanto, na dor No dia em que você foi embora, tocava no rádio a música assim Ela é triste demais e lembra você que vai sempre ver de mim Eu já abracei outro corpo pensando no ser Também já deixei outra boca lembrando a sua Desesperado a pensar que você me esqueceu Eu sonho em busca de outros amores na rua Mas outros amores não mudam a realidade Só me faz lembrar o passado que a gente viveu Em meu quarto eu grito seu nome com tanta saudade Amor, não estou conseguindo aceitar seu adeus O meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do seu corpo me satisfaz Vem amor e me faça feliz novamente Vem amor e me faça feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada demais Vem amor e me faça feliz Vem amor e me faça feliz novamente Vem amor e me faça feliz